Nossa, o vídeo lá de baixo tá aqui em cima, mano, no grau Puta, pena que eu não gravei, mano E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? De boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí Nossa, só trovão? Meu Deus! Ah, não, é um... Um caminhão que passou em cima da ponte, que susto, mano Mano... Rapaziada, pra quem não sabe, eu troquei essas rodas Você pode perceber que a roda tá brilhando bastante Essa roda aqui é da Start 2020, mano Do ano, tá ligado? E o que que tava acontecendo, mano? Tava muito ruim pra assentar o freio Assentar é quando o freio fica, tipo, coladinho com a roda, entendeu? Porque é quando você dilata a lona, ele só dá uma freadinha E quando você solta, ele roda livre, entendeu? Quando a roda tá nova, o que que acontece, mano? Ele fica muito áspero Então se você dá uma encostadinha só, a roda já trava, entendeu? Isso é bom pela sua segurança Mas o que que acontece? O grau é ruim Porque o grau você tem que ficar dando só Umas afofadas, tá ligado? Pra roda só desacelerar A roda não pode parar Se a roda te traz parar, a moto desce, entendeu? Ó, aqui eu tô dando só Umas freadinhas, entendeu? Ah, aquela indulação ali é chata Só tentando fazer curva, rapaziada Dá uma dica pra vocês que é iniciante que nem eu, mano Essas ondulação aqui, rapaziada Toma cuidado, ó Você pode ver que é junção de asfalto Essa junção de asfalto, a moto faz assim, ó No amortecedor Nessa, o seu pé sai, tipo assim Meio segundo do freio, mano Se você tiver num corte muito alto E esse meio segundo de freio O seu pé sair, mano Pode saber que é chão, fio Fechou, rapaziada? Então toma cuidado aí, mano Eu nunca caí assim Mas eu já vi moleque caindo assim, já Ah! Vamos lá Ah, não, mano Ah, mano Quase, 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 quase Faltou pouco Nossa, de retomada ela tá muito fraca, mano Original é foda por causa disso, mano Mas pra treinar tem que ser assim, mano Tentar de novo, vamos lá A cota era esperar esse velho passar, mano Mas pensa no velho lento, coitado Deixa eu esperar ele passar, rapaziada E aí E aí rapaziada, pensa num cara que tá ansioso, mano Ai carai, viu mano Esperei o venho passar, rapaziada Ele é quietinho, mas coitado, se acontecer um desacerto aí, acertar ele é foda Vamos lá Ah, mano Que merda, véi Nossa, queria poder dar grau de viseira fechada, mano Sabia que não consigo Sabia que eu tenho essa dificuldade, rapaziada Pra quem me acompanha aí sabe que eu tenho dificuldade de dar grau De capacete fechado já Igual esse aqui Pra gravar pra vocês tem que tá de cap fechado, tá ligado Eita, chicoteada Corre Eu tenho dificuldade de dar grau com a viseira fechada, mano Ó, agora eu tô com a viseira fechada Eu acho que meu reflexo fica muito ruim, mano Tentar fazer a curva lá, hein, rapa Ah, joga não, filha da puta Ah, mano Essa segunda curva aqui que tá foda Se você perceber Aqui é uma curva, ó E lá é outra Tá ligado, vamos lá Tentar dar aquele corde de novo Tentar dar aquele corde de novo Se eu não conseguia fazer curva Ai Os braços ficam com Nossa, olha a curva que eu fiz Que linda, mano Caramba Pena que eu venho sozinho Tem ninguém pra gravar, mano Desciso olhando de lado É muito chave Ah, não vai dar não Vai dar não, vai dar não Consegui Ah, meu braço tá queimando Ai, meu braço Ai, meu braço Ai Nossa, mano Nossa Quem tá Mano, quem da grava tá ligado O que eu tô falando, velho Nossa, o braço queima demais Doido Nossa, a sequência foi da hora, velho Nossa, tô exausto, mano Nossa, que da hora, velho Nossa, meu braço tá duro Duro, duro, mano Fica tipo assim, rapaziada No corte, mano Você não fica Ó, pra você levar a moto acelerada Você fica assim com a moto, ó No corte a moto tem que tá assim Você fica pendurada na moto mesmo, tá ligado? Você fica pendurada Como se fosse em academia mesmo, mano Só que essa mão fica assim, ó Entendeu? Essa mão fica parada aqui Essa aqui só o dedo fica mexendo Mas essa aqui fica, mano, acelerando Ai, volta, volta, volta Fica conversando com a moto, tá ligado? Tentar mais uma vez, mano Essa sequência foi muito bonita Olha o carro passando Respeita a rapaziada Marcha Se você sentir que seu pé tá escorregando Dá um pulinho e senta mais pra frente, tá ligado? Passei Nossa, mano Ah, mano Já sei o que eu tô errando, rapaziada Tô fazendo uma curva muito fechada, véi Pode perceber Calma aí Deixa eu mandar uma aqui Ah, escorregou minha mão Tô fazendo uma curva muito fechada Então o que que acontece? Eu começo no meio da faixa Aquela lá eu já faço bem fechada Quase nessas gramas velhas aqui E a outra eu já faço muito fechada Então quando eu termino ela Eu já tô caindo pra mureta, mano Eu vou tentar fazer ela meio que na contramão aqui, tá ligado? Nessa pista que eu tô Só que sentido pra lá Vamos ver se eu vou conseguir Doze minutos já Esse aqui é o último grauzinho, rapaziada Último grauzinho Só consegui marcha